Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui, novamente com o Supermarket Simulator pra trazer mais um episódio da nossa Saga do Mercadinho. Hoje, completando 19 episódios da nossa série, se você perdeu algum dos episódios anteriores ou é novo, caiu de paraquedas aqui e quer acompanhar a série desde o início, tem uma playlist com todos os vídeos. Tudo numeradinho pra você assistir desde o primeiro episódio e ficar por dentro de tudo que eu fiz até agora na série. Ok? O vídeo anterior foi um vídeo muito importante que trouxe pra nós o quê? Os novos repositores. E como vocês podem ver aqui, olha como está o meu estoque atualmente. Ele tá bem abarrotado de produto. Pois é, eu tô jogando já faz algum tempinho, já em off, farmando uma grana pra que a gente possa comprar mais uma licença de produto, que faltam apenas duas, tá? Faltam apenas duas licenças pra gente ter todos os produtos do jogo. Eu tô terminando de repor a loja e eu percebi, isso já faz alguns dias aqui no jogo, tá? Eu percebi que o nosso estoque, ele não dá conta de tanto produto que eu comprei. Eu acho que eu exagerei um pouco nos produtos, né? Então vários produtos estão ficando no chão, na rua. Alguns até porque eu botei duplicado, então eu vou ter que reorganizar meus hacks depois. Fora que eu cheguei a tirar o meu PC daqui. Sim, reclamei que eu queria tirar o PC da loja, mas pra ter mais espaço pros hacks, eu botei o PC de volta ali na loja e coloquei mais uns hacks aqui, ó. Pode ver que tá bem lotado o nosso estoque, ó. Não tem mais espaço pra colocar nada aqui, véio. Aí eu tive que fazer esse sacrifício, né? Eu botei o PC pra lá, coloquei mais uns hacks aqui e mesmo assim tá faltando espaço pra caixas no nosso estoque, né? Ele tá lotado, eu comprei muita coisa, você tem muito dinheiro em mercadoria. Eu consegui juntar alguma grana, ainda não tô com o dinheiro da licença, que é 34 mil, mas isso a gente farma em um dia no jogo. Vai ser bem rápido. Eu também não evoluí muito, vocês podem ver que eu acabei de pegar nível 88, a gente tava no nível... 86? 86 e meio no vídeo que eu liberei os funcionários, eu não lembro. Mas era o nível 86, eu acho que eu peguei nível 86, né? Então só pra vocês verem que eu não joguei muito, então não deu tempo de eu farmar muita grana. Eu joguei alguns dias no jogo, fiz uma graninha aqui pra gente pelo menos comprar mais uma licença e poder ver um pouco mais dos nossos funcionários novos, né? Afinal de contas a gente viu eles só aquele vídeo mostrando como é que funcionavam as paradas, não cheguei a testar muito na prática. Eu joguei dois dias só, né? Foi um vídeo meio improvisado. Hoje a gente vai testar um pouco mais eles e alguns produtos aqui, por exemplo, eu vou ter que colocar eu mesmo, porque se não estiver no... Ih, rapaz, inclusive continuam algumas caixas no mercado, tá? Que são caixas de produtos que não tem no estoque, não teve espaço no estoque e eu vou ter que dar uma reorganizada, então eu mesmo tô colocando. Os outros produtos, os nossos repositores fazem esse trabalho aí. Tudo que tem aqui eles colocam lá, né? O que não tem eu mesmo tô tendo que colocar manualmente, da forma antiga. Bom, eu acho que eu já vou abrir a loja pra gente começar a faturar e hoje eu quero comprar a nova licença que tem lá, uma licença que tem disponível ainda do nível 81, que ficou atrasado, a gente já vai liberar a última. Eu nem lembro quando é que libera a última, que nível que libera, acho que é no nível 90, né? Mas essa a gente não vai comprar hoje porque é muito caro. É nível 90, é 65 mil. Essa daqui vai ser um vídeo só pra liberar ela, né? Que é os últimos produtos, as últimas bebidas que provavelmente vão entrar aqui, né? Exatamente onde tá o PC hoje. O PC vai poder ficar no cantinho e vou colocar um rack aqui. Um rack não, né? Uma prateleira. Ou lá, né? Ou aqui. Porque eu tenho que comprar a expansão da loja. Eu tinha esquecido disso. Eu tenho muitas expansões de loja pra comprar. Mas enquanto eu não preciso de espaço, não tem por que eu sacrificar a grana em expansão, né? Bom, 34 mil é o que eu preciso pra comprar. Eu não tenho essa grana. Temos aqui, bolo, bolo, barra de chocolate, chocolate em pó, açúcar e iogurte. Um produto de geladeira. E o resto tudo vem pra cá, né? Inclusive isso aqui tá aqui porque não tem como colocar na... Não tem como eu colocar na... Lá no estoque, tá? Então eu tô tendo que manter aqui mesmo. Quando limpa uma ca... Ó, já começaram a repor. Tá, e se eu colocar uma caixa agora aonde ele pegou o produto? Aonde ele vai colocar essa caixa quando ele voltar? Eu não fiz esse teste. Será que ele joga fora o produto? Eu não sei. Eu cheguei a colocar... É que agora eu me perdi aqui nos produtos já. Ah, eu já não sei mais onde é que tá os bolos. Aqui. Ué. Eu não consigo colocar aqui. Ah, não, não é o mesmo bolo. Eu tô viajando, cara. Aquele bolo ali é diferente. Claramente o bolo é diferente. É bolo, mas é do pacote diferente. Então, esse livro eu vou deixar ali mesmo no chão. Alguns produtos eu vou repondo. É que a gente já tem muito produto, né? Eu acho. Vou deixar a dica aí pro Dev. Provavelmente os hacks que dá pra colocar aqui dá pra colocar todos os produtos, tá? É que tem alguns produtos aqui que eu tenho que organizar. Que eu devo ter mais de um produto dividido em locais diferentes. Por exemplo, Ah, esse livro aqui pode ter esse livro em outro local. Então, ele tá tirando espaço de outro produto. Só que eu mesmo eu sei que eu tô errado e eu vou consertar, tá? Mas eu acho que agora, nas próximas atualizações, esse estoque pode crescer mais, né? Eu acho que dá. Ó. Repara lá no final da loja. Pera aí. Deixa eu até ver se não teve ampliação pro estoque. Eu não parei pra ver isso, cara. Armazém. Ah, não tem. Que pena. Olha quanta expansão ainda tem pra pegar, véi. Tem 10 expansões ainda. Meu Deus, essa loja fica gigante. É. Calma, tá subindo meu dinheiro. Eu tô ouvindo. Ah, tá. Achei que não tava subindo meu dinheiro. Achei que já tava bugado. É... Isso aqui, o fundo desse estoque, pode acompanhar o fundo da loja, né? Pode ver que a loja, ó. Ela tem um baita espaço pra lá. O estoque já tá aqui, ó. O estoque tá uma expansão atrás. Pode crescer esse estoque, né? O dev pode aumentar o tamanho desse estoque aqui. Fica cal também. Pra ampliar o tamanho do estoque. Pra caber mais produtos, né? Porque às vezes tu quer lotar o teu estoque, né? Encher de produto pra deixar ali um bom tempo. Sem precisar comprar. Né? Os caras só ficam repondo. Seria legal. Tá? É só uma cal aí que... Que eu acho que seria útil. Ó. Aqui não tem no estoque. Provavelmente deve estar aqui na rua essa caixa. Eu tô comprando todos os produtos, né? Ou não, né? Essa caixa não tá aqui. De repente eu não tenho mais ela. Vamos comprar então. Vamos gastar uma graninha aqui comprando aquele produto. Cadê? 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 Ah, esse é um dos primeiros. É aqui, ó. Aí. Manda vir. Gastei uma graninha, mas agora a gente vai ganhando grana. E o bom é que enquanto eu tô comprando aqui, enquanto o mercado tá baixando, os caras estão repondo, mano. Isso aqui é sensacional. Eu não me acostumei com isso ainda. Até porque é só o segundo vídeo que eu tô postando depois da atualização, né? Ainda não... Mesmo eles fazendo isso todos os dias, repondo os produtos, eu ainda não... Sabe? Não bateu ainda. Eu não tô acreditando que é real isso aqui ainda, né? Porque foram 17 episódios sem repositores. São os dois agora com repositório. Ó, café não tem no estoque. Esse café aqui eu acho que acabou. Eu comecei a comprar uma caixa de cada um, né? Esse café azul eu comprei também mais. Cadê? Eu já tinha comprado, comprei de novo uma caixa. Tá nessas caixas aqui. O problema é achar a caixa aqui, né? Tá dúvida? Eu vou comprar mais. Pega aí. Café... Café vermelho. O café azul também precisa. O... Isso aqui também precisa porque eu não tenho no estoque mais. Eu acho que eu tinha pego... É... Eu tinha comprado e não tinha espaço no estoque. Eu coloquei na loja e acabou de novo, né? Café azul. Isso aqui tudo eu lembro que eu já tinha comprado. O que mais que tá faltando na loja? O café azul. Eu vou olhando e vou pedindo de pouquinho em pouquinho. Também não tô com pressa. Né? Aí. Vem cá, o café azul. Faturamento por enquanto do dia não tá alto. A gente tava com quanto? 27? Era 27 ou era 29? 29, né? Tá 31 e 700 só, mano. Tá acontecendo, gente? Vamos comprar. Esse livro tem na loja. Aqui no estoque. Só tem que achar ele. Ó. Achei duplicado aqui já, ó. Aí. Ponto pra mim. Ponto pra mim. Boa. Cadê? Não sei mais onde é que eu botei o bagulho, mano. Esse aqui é o problema. Ó. Duplicado. Vem. Abriu espaço no estoque. Vou começar a consertar isso aqui já também. É bom que eu já começo a consertar. Lá. Achei. Só que dá pra botar aqui do lado, ó. Fica mais fácil. Aqui. Bota aqui do lado, ó. Esse açúcar aqui vocês tem que botar na loja, gente. Porque tamo precisando. Ah, tem que acender as luzes. Perdão pela escuridão, gente. Teve um blackout na cidade, mas agora está tudo normal. O FPS, ele simplesmente, ele... Ele nos abandona, né? Ele sai pra comprar cigarro toda vez que a gente acende as luzes. Deixa eu ver. Esse café tava por aqui. Eu sei que você tá por aí. Ó. Isso aqui não pode acontecer. Pode. Porque não tem... Eu não tenho opção, né? Então eu vou deixar aqui, ó. Até esvaziar os açúcares. Esse café... Ah, não. Esse café não tinha, né? Acabei de falar que eu já tinha usado a última caixa dele, pô. Olha a idade batendo. Como é que tá aqui? Eu mesmo já ajudo a repor também. Aí, rapaziada. É isso aí. Quero ver vocês trampando. Não lembro onde é que eu botei isso aqui. Aí. Lembrei. Cara, até que eu tô achando os bagulho. É complicado de tu achar tudo no estoque, mas eu tô achando. Ó. Isso aqui já tinha. Pasta de amendoim também tinha. Por que vocês não levaram pra loja ainda, gente? Vamos lá? Vamos facilitar aqui e eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês porque eu já tô trabalhando de uma forma mais eficiente agora. Eu não tô levando muito tempo de um dia pro outro. Como eles estão trabalhando enchendo a loja, eu já consigo abrir a loja rápido. Termina o dia, vê uma outra coisinha que tá faltando, pum. Abre a loja de novo. Coloca aí. Essa bebida aqui. Eu já coloco aí. Também que aquele livro eu troquei de lugar, né? Café vermelho. Café vermelho tem lá. Só tem que achar onde é que era. É, 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 é. Calma, esse bagulho aqui tá errado. Vamos alterar. O café azul tá aqui. Aqui tá açúcar, né? Agora é café. Aqui tem que trocar. Eu vou trocar, vou botar outra coisa pra cá. O que que não tem? Bota aqui, ó. Café vermelho pra cá. O que que não tem na loja que tá aqui de bobeira? Não sei, mano. Esse queijo, será que não tem? Esses livros. Tem um espaço em loja pra colocar. Tem um espaço no estoque pra colocar. Mas esse aqui eu já vou colocar direto. Trinta e... Já era. Trinta e quatro mil. Já batemos. Já batemos o... O dinheiro que faltava pra comprar a licença. A nova licença. E aí a gente já vai colocar novos produtos, né? Cara, o faturamento tá muito bom, tá? O faturamento do mercadinho tá uma... O que que é isso aqui, cara? Tinha uma parede invisível aqui, porra. Que isso? Oh, passando o carro em cima das minhas caixas, irmão. Pô, esse queijo aqui já virou cheddar, já, né? Já derreteu o bagulho todinho, já. Mas ele é, não é? Não, não é. Joga fora. Só porque tem Ferrari ficar passando em cima dos meus bagulhos. Você vai dizer, Blake, mas você não reclamava tanto que não tinha repositório. O que que você tá repondo, mano? Cara, eu acho. Eu tô nível oitenta e oito, tá? Eu acho que eu já não consigo ficar mais sem repor, mano. Eu não consigo simplesmente entrar aqui e deixar só os caras trabalhar. Eu acho que eu já... Eu já fui corrompido, mano. Já era. Já fui corrompido. Não tem mais volta, não, mano. Eu vou... Olha lá, tem açúcar lá em cima, ó. Olha lá. Falei que tinha produto triplicado, mas nem duplicado. Eu tô dizendo, mano. Eu já fui corrompido, já, mano. Ferrou. Olha lá. Na pressa, quando eu tô formando, eu faço umas cagadinhas. Agora aqui eu tô tentando achar onde é que tinha purê. Eu acho que não tem purê. A não ser que eu tenha colocado purê... Resumindo, tem purê. Trinta e cinco mil. Ou seja, a gente vai faturar uns seis K. Seis K é um pouquinho, né? Nesse dia aqui. A gente tem algumas coisas que vocês podem repor aqui, porque eu já vi que tá no estoque e não tá aqui. Com todo respeito. Eu mesmo reponho esse daqui. Aqui tá certo. Não tem o que fazer. Ó. Parece que o dia fechou, né? E o pessoal fica trabalhando. Deixa eles trabalhar. No dia seguinte eles continuam trabalhando. Bom, completamos 280 dias. Nenhum produto não encontrado. Olha quanto tempo que isso não acontecia. E só três produtos considerados caros. E hoje, esse vídeo aqui é o recorde de vendas atualmente da nossa loja. Em vídeo, tá? Seis mil e quatrocentos. Esses menos oito mil e poucos aqui é porque eu gastei comprando muito produto, comprando aqueles hacks ali, tudo no dia anterior pra começar a gravar, tá? Comprei os hacks, comprei muito produto, enchi o estoque e tem um monte de caixa ali. Então, por isso que tá negativo. Mas o nosso faturamento, ele foi de seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco. O recorde anterior em vídeo era de seis e duzentos. O recorde fora de vídeo de rendimento total que eu já fiz na loja foi seis mil setecentos e alguma coisa. Acho que era seis mil setecentos e cinquenta e quatro. Ou seja, ficou trezentos abaixo ainda do meu recorde. Em vídeo, esse aqui é o recorde, tá? Seis e quatrocentos. Mas a gente ainda pode melhorar. Despesas de aluguel, aluguel, despesas e funcionários, tá? Vendi só uma coisa. Qual foi o produto que baixou e subiu de preço que eu não vi? Eu perdi isso. Que agora a gente tem que ver pra organizar. E o pessoal trabalhando. Deixa eles trabalhar. O que tem no estoque, eles estão botando lá. O que foi que mudou de preço? Pô, podia ter uma aba mostrando as últimas modificações, né? Eu acho que isso vai acabar tendo, mano. Isso vai acabar tendo na loja. Pô, eu tenho que ir assim, ó. Ó, esse baixou de preço. Isso aqui, essa seta, ela podia ser bem maior. Podia ser do tamanho de um livro aqui e ficar aqui, ó. Ou aqui no canto aqui, ó. Grande. Né? Pra chamar bem a atenção. Esse preço, esse produto baixou de preço. Que é esse livro aqui. O que não é bom quando baixa, né? Ainda mais quando baixa desse jeito que baixou, né? Eu perdi um dólar de lucro a cada livro daqueles ali agora. Ah, mas aí fica difícil, mano. Eu tava lá em cima o bagulho. Lá embaixo o bagulho subiu? Cadê? Cadê os outros produtos que subiram? Teve um produto que subiu e dois que baixou? Alguma coisa assim. Ó, a água subiu. A água do... Da embalagem azul. Como é que tá meus freezers aí, hein? Ó lá. Ó lá. Ó os freezers. É, olha aí, olha aí, olha aí. O pessoal trabalha, rapaz. O meu pessoal trabalha, rapaz. Tu respeita. Cara, eu vou botar três. Três e vinte. Três e vinte é considerado caro? Três e dez. Três e dez tá bom, né? Tá. E eles tão lá. Tão tacando produto pra loja. Vamos ver o que mais que baixou. Ah, mano. Era três produtos, né? Agora não lembro se era três ou era dois que teve alteração de preço. Talvez um já tenha passado despercebido. Cadê? Nós temos até a água azul pra encontrar esse outro aí. É. Foram só dois? Tá. Se algum... Se tiver preço caro, eu vou olhar. Quando o cliente falar. Ó. Aqui vagou. Açúcar. Açúcar. Ah, é o açúcar esse do pacote rosso. O rosso é foda, né? O rosa. Eu fui falar rosto e rosa. E ficou um rosso. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Deixa eu botar o açúcar do pacote rosso. No lugar. Pra eles carregar. Isso. Ó lá. Ó lá. Eles vão levar agora quando precisar. Tá. Dito isso. Esse livro aqui foi o que baixou. Esse livro eu não sei onde é que era. Onde é que eu enfiei esse livro aqui. Aqui. Bom que mesmo quando acaba fica setado ali, né? Pra ele... Ele saber onde é que é. E ele mesmo o personagem vir colocar ali, né? Que fica marcado. Só troca a marcação. Ó. Pode ver que não tem o produto aqui, ó. Mas tá marcada. Ó lá. Cadê? Só troca se tu for ali e colocar outro produto, né? Ó. Esse cara aqui. Eu vou colocar ele aqui, ó. Nesse rack. No lugar do que tava aqui, ó. E esses que tá com zero. É os que eu tenho que ir lá e comprar depois, né? Esses é os que eu preciso ir lá e comprar. Esse livro. Eu acho que eu não tenho ele aqui. Ele tava em loja, né? Deixa eu ver. O que que essa pizza tá fazendo aí? E tá fazendo aqui ao mesmo tempo. Ó. Aqui. Já vai ter uma troca. Aqui. Traz o livro pra cá. Tira essa pizza e coloca ela junto com... A outra pizza. Aí. Deixa eu começar a ver se tá muito furada a loja. Que eu já vou abrir. Que na verdade não tá muito furada, né? Ah, falta o açúcar aquele que não tem no estoque, pô. Esse eu vou repor. Vou comprar. Na verdade eu vou abrir a loja e já vamos... Vamos tocar a ficha. Eu já vou comprar os produtos novos também. Vamos embora, mano. Vamos tentar subir esse faturamento. Calma aí. É só o açúcar? Que tá faltando no estoque? Cara, é o açúcar. Realmente é o açúcar que tá faltando no estoque. E os que acabou agora, né? O açúcar. Essa cerveja azul. Os dois... Os dois shop e as cervejas, né? Cadê? Manda vir um, dois. Um, dois. Um desse. Esse aqui eu vi que tá vazio lá. No estoque. Já manda vir. Esse aqui manda vir. Três. Que dá pra botar três de uma vez só na parteleira. Esse aqui tá vazio. Esse aqui tá vazio. Que eu vi. Já não tenho mais a grana pra comprar o bagulho, né? Mas esse é o de menos. Papel traz mais um. Um. Um e um. De cada. Pelo menos. E o açúcar. Ó, açúcar eu já peguei, né? Papel. Papel. Esse aqui. Manda vir dois. Manda vir dois. E o papel roxo. Manda vir dois. Aí. Essas são as compras. Agora a gente vai fazer o quê? Abre a loja. Abre a loja. Eu sei que vão reclamar que tá faltando produto. Eu tô ligado, mas abre a loja. A gente vai dar um jeito. Ah, eu coloquei errado, velho. Não era aí. Eu tinha trocado esse cara de lugar. Tá apertado esse estoque aqui já, hein? Onde é que é tu mesmo, mano? Vou ter que botar tudo lá em cima. Já que não tem nada acertado lá. Oh, para de bagunça aí, mano. Você é aqui. Gente. Isso aqui é o quê? Papel roxo. Papel roxo é aqui, ó. Cadê? Aí. Procuro deixar duas caixas de cada guardado. Isso aqui pode ir para a loja já. Eu mesmo vou colocando. Aqui tá faltando legal. Aí. Cadê o outro papel? Aquele... Não, não era o roxo, mano. Essa farinha não é para estar aqui. Frango não tem mais. Se não tem frango ali... Manda vir frango. Cadê o frango? Frango, 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 frango. Aqui. Manda vir o frango e manda vir dois desse aqui, ó. E também não tem mais no estoque. Calma. Livro azul tem. Aqueles livros tem. É só vocês repor, né? Frango também vou deixar aqui. Cachotão aqui é aqui no canto. Isso. Vai lá para o teu local, que é aqui. Eu lembrar de alguns locais... Já tão cedo. Com o quê? Dez dias de... Trabalhando isso aqui. Lembrar de onde é que os bagulhos estão... Também já é meio loucura, né? Lembrar de onde está tudo... Já é meio que loucura. Esse papel verde não era para estar aqui. Não era para você estar aqui. Ah, já tem dois aqui, né? Pô, se tem dois aqui... Tu não precisa estar aqui. Pode estar solto aqui. Tem alguns bagulho que não querem ficar, né? Fica aí. Tem jeito, não. Me ganhou. Me ganhou no argumento. Me convenceu. Açúcar mascavo. Não é possível que não tenha. Tinha umas duas caixas dele já e já acabou. Papel. Nossa, vai ter umas reclamações de falta de produto. Será que tem espaço? Sei que está escuro, tá, gente? Já vou acender a luz da loja. Calma aí. Cara, eu preciso comprar mais uns papel. Desse aqui. Cadê? Desse. Tem que comprar uns livros também. Livro preto. O livro que era aqui era o amarelo. Por que que não está aqui? Não, era o azul. Não tem mais o azul? Meu Deus, já foi o livro azul. Que isso, cara? Pega... Era o livro azul? Não, era o livro branco, né? Não, o branco é ali. Ué, qual que era aqui? Era um amarelinho, então. Era um amarelinho, pô. Era um livrinho amarelo. Tenho quase certeza. Esse aqui. Manda vir dois. Manda vir três, na verdade. E o que mais que eu precisava? Tem mais um produto que eu precisava, que agora eu esqueci. Começa a ver um produto, já veio outro, já veio outro e já esqueci o que eu precisava. Deixa eu ver o que eu precisava. Tá, eu preciso trazer farinha. A vermelha pode trazer que acabou. A farinha, esse cara aqui de baixo também acabou. Amasse antes. Farinha vermelha. Manda vir um desse. Esse cara aqui também pode vir. Pode vir dois. Tu traz mais um. É pra baixo. Cadê? Cadê o da caixinha branca? Embalagem branca e embalagem verde também. Esse e... Ah, tá cheio já. Não vai dar pra pegar. 38.800! É, ficamos sem um produto. Aqui tem produto pra repor, tem produto pra repor. Aqui a gente matou essa caixa. Muita caixa tirada no meio da rua. Eu acho até que eu tenho os livros amarelos aí, se pá. Olha lá. O queijo já tá... Nem é esse queijo. Meu Deus, o queijo foi pro cacete, mano. E o frango? O frango tá cheio. Guarda esse queijo aí. Onde é que é o lugar dele? Que eu já nem lembro mais. Batata... Ó, fritas é outro produto que... Ó, aqui... Nossa, cheio de sushi, sushi. Não precisa ter sushi em tudo aqui, mano. Fritas é outro produto que acabou. Tem que mandar vim. Esse é lá no canto. Isso. Pô, deixa eu pular o dia. Pra gente não ficar perdendo tempo. E trabalhando com o FPF. FPF é foda, ué. Hoje a minha dicção está uma maravilha, né? FPS baixo. Nosso lucro total... 4.449. Que já é um lucro que eu tô acostumado a pegar todo dia. Esse lucro. E os ganhos... 6.400. 1.400. Novamente, né? Outra quebra daquele recorde de 6.200 que tinha sido em vídeo, né? Já quebramos duas vezes aquele recorde. Essa foi o segundo maior em vídeo, né? Meu Deus, o jogo crashou. O que aconteceu aqui, cara? O que foi que aconteceu aqui? Eu saí do jogo sem... Oi! Gente, o que que aconteceu aqui? O que que foi que aconteceu aqui, cara? Voltou... Tá bom. Tá bom. Eu sou capaz de aceitar. Tudo bem. Tudo bem. Batata, chips e vegano. Ah, mano. Batata... Qual o chips que baixou? Ah... Não, não foi tu, não. Foi tu. Pretino. Cadê... Batata. Batata tem que comprar mais, inclusive. Batata... Nossa Senhora. Baixou demais, mano. Comida dos veganos. Cadê? Uh! Essa subiu pra compensar, né? Porque até agora a gente só tava tendo baixas, né? Baixa aqui, baixa lá, baixa aqui, baixa lá. Baixa aqui, inclusive é um site, né? O que que isso aqui tá fazendo aqui, gente? Vocês não esqueceram dessa caixa solta na loja, não? Uma caixa solta aqui aleatória, mano. Comprar batata, queijo. Pô, eu vou comprar expansão agora também, já. Comprar expansão. Toma, 34 mil. Fiquei com 4. Vamos vir aqui comprar batata. Esse queijo pode vir 2. Tinha isso aqui pra comprar, né? Manda vir 2 desse queijo. Ovo de 8. Manda vir 1. Batata. Manda vir 2. Que a gente vai achar um canto ali e vai socar 2 batatas lá. Tá. Produto novo. Temos chocolate em pó. Barra de chocolate. Pode vir 2. Esse bolo. Cara, vem outro açúcar desse aqui. Aonde eu vou socar esse açúcar? Fala pra mim. Iogurte. Vem 30. De 2 bandejas, né? Tá. Comprar uma aqui. Manda mais uma. 1, 2. 1, 2. 1, 2. E 1, 2. Resolvido o problema. Tá aí. Comprei todos os produtos novos. Né? Agora a gente vai ter que ver aqui. O iogurte. Aonde eu vou botar esse iogurte? Eu não tenho a menor ideia. E agora, velho? E se eu comprar... Mais uma geladeira. De 2. Será que ela não vai caber aqui? Vai ter a expansão, né? Quando tiver a expansão vai caber. Aí eu posso puxar... Tu pra cá. Fica aí um pouquinho. Tu fica aqui, ó. Queridão, fica bem aqui na quina, ó. Bem na quina. Que aí tu... Encaixa... Perfeitamente. Aí. Isso. Maravilha. Tu vem pra cá. Tu pra cá. Quanto é que eu tenho dinheiro? 3 mil? 3 mil dá pra comprar mesmo. Prezeiro de boa. E aí? Você do ovo. Calma. Comprei mais uma geladeira dupla. A gente vai lotar ela agora. Mobília e geladeira dupla. Aí. Manda vem. Pega ela lá. Isso, gente. Vamos trabalhar. Vamos repor aí. Já tem mais produtos pra gente colocar na loja. Já, já eu vou fazer isso. Aqui a gente vai fazer uma troca agora. Eu vou trazer pra cá. Os iogurtes. Eu vou fazer fileira dupla de ovo. Né? Tá. Eu preciso de mais uma... Duas caixas de iogurte branco e do azul. O azul não, o rosa. Compra mais duas desse aqui também. Comprar duas desse. Eu vou comprar uma de cada do outro. Cadê o iogurte branco? Vou usar essa porcaria pela primeira vez. Pega um. E pega um. Acho que a primeira... Matei a vontade de vocês, né? Que ficam pedindo pra eu usar essa barra de pesquisa que eu nunca uso, né? Acho que eu matei a vontade de vocês agora. Pô, eles não pegar a caixa do chão é sacanagem, né? Eles poderiam pegar a caixa do chão, né? Pra que que eu vou usar essa caixa aqui? Aí aqui eu vou duplicar ovo. Coloco dois ovos de quatro. Mano, essa frase ficou muito pesada. Colocar dois ovos de quatro é... Imagina o cara de quatro colocando dois ovos. Pô, essa frase ficou um tanto quanto pesada, inclusive, né, mano? E aqui também vai ficar duplicado ali os iogurte, tá? Caso você não tenha percebido, vai ficar duplicado, né? Por isso que eu já tô deixando uma fileira vazia. Né? Eu não sei qual que é o mais caro, então eu vou ter que ver o outro ali pra ver qual que eu vou duplicar. Né? Aqui a gente vai... E aqui eu vou ter que fazer uma baita troca. Vou duplicar o ovo de oito. Vou duplicar o de quatro não, mano. Sai pra lá, pô. Joga pra cá. Aqui vai entrar o outro de oito, de quatro e de doze. Aí. Vai ter que ser assim, mano. É bom que já vai ter mais produtos, né? Eu, inclusive, vou ter que ir lá comprar. Primeiro, deixa eu ver quanto que é esse iogurte aqui. Ele é o novo, né? Por quanto que a gente pode botar ele? Nossa! Não compensa. Mas, iogurte não vale nada, né, mano? Iogurte é muito barato, cara. Nossa, é muito baratinho. Tá, eu preciso de mais. Pode ser esse iogurte aqui mesmo. Eu acho que eu vou duplicar. Qual que eu comprei duplo? Eu vou ter que comprar mais, né? Eu vou duplicar o verde, que é novo. Esse aqui, eu acho que... Esse é o que menos vende, mano. Eu acho que eu vou botar dois brancos, dois verdes. Tem iogurte aí? Tem dois. Eu sei que tem no estoque, mas deixa aqui. Só dois eu mesmo reponho. Vou colocar duplicados os outros. Parinha, eu mesmo vou fazer isso aqui, já que eu tô com a caixa na mão. Eu sei que o teu lugar é pra cá, em algum canto aqui, aí. Pô, gente, vocês podiam pegar as caixas aqui, né? Na moral, na moralzinha mesmo. Vocês podiam pegar as caixas da rua ali, né? E já colocar no set... O que esse refri tá fazendo aqui, mano? Eu acho que foi aquela hora que o jogo voltou pro menu. As caixas que os caras estavam na mão, tudo caiu no chão, né? Ó, isso aqui é trabalho pra vocês. Eu vou largar aqui só pra vocês terem que trabalhar. Essa farinha... Não era pra ela tá ali, mas tudo bem. Só pra vocês trabalhar. Vou largar essas caixas aqui pra vocês trabalhar. Não, não, não. Calma. Vem cá. Vocês dois vão ficar... Ó, os dois papel lá em cima. Os dois verde aqui. Esse aqui eu vou botar outro pra ficar dois papel toalha aqui. E dois verde aqui. Aí. Já começa a se organizar. Meu foco era esse aqui hoje, mano. Comprar e botar esses produtos novos aí na loja. Que é o que a gente tá precisando. Batata frita. Eu já vou colocar aqui, ó, mesmo. Os repositores tão ganhando salário, na maioria das vezes, pra ficar melhor no trabalhar, né? Não, não tem o que fazer, mano. Eu já acostumei a repor, velho. Ô, burro pra caralho, né, mano? Tô repondo, tendo um repositor. É incrível a minha burrice. Não, só de sacanagem eu vou fazer eles repor agora aqui também. Quer ver? Alguma coisa aqui. Nossa. Pior que eu comprei duas fritas e agora não tem onde botar. Deixa aí. Não é possível que vocês já colocaram tudo na loja, gente. Tudo que tem no estoque. Ô, esse salgadinho amarelo. Salgadinho amarelo. Tinha esquecido. Limpa a lupa. Salgadinho amarelo. Esse aqui. Manda vir dois. Manda vir dois que não vai pro estoque. Aqui. Livros. Vamos matar. Livro preto. Por que que não... Ah, aqui tá setado o... Por que que tá setado o livro preto ali, mano? Claramente não é o livro preto aqui. Não, é aqui em cima. Tá, e por que que ninguém pegou isso aqui pra repor? Ô, vagabundagem. Tá fácil a vida de vocês, então, né? Tá barbada a vida de vocês, né? Tem um otário aqui pra ficar repondo pra vocês, mano. É, pra que que vocês vão trabalhar se tem eu aqui trabalhando pra vocês, né? Eu vou comprar mais esse aqui, tá? Mais duas. Duas do iogurte verde. Calma, duas do iogurte verde. E eu vou duplicar o branco mesmo, né? Uma, duas, três do branco. Dois verde e três branco. Dois verde e três branco. Não, não vou colocar porque não precisa. Isso aqui vai ficar... Chegamos naquele momento, senhores. Agora que eu vou ter que organizar isso aqui. Onde eu vou socar esses bolos novos aí? Pior que tá cheio isso aqui. Não tem nem como eu tirar agora. Ah, eu... Que isso, cara? O que que tá cheio de salgadinho aqui? Eu não lembrei de ter colocado esses salgadinhos aqui, não. O que que aconteceu aqui, mano? Onde é que foi que a gente se perdeu? Olha lá! Que isso, cara? Eu exagerei um pouquinho aqui, hein? Nossa, não era pra fazer isso aí, não, gente. Vocês perderam um pouquinho da noção, né? Fica aqui. E agora, cara? Como é que eu vou esvaziar essa porra aqui? Já que eu nem sei onde é que tá o pacote daqueles salgados ali, cara. Ferrou. Onde tá aquele salgado lá? Nem adianta eu tentar comprar a caixa dele. Cara, como é que eu vou setar agora pra... Tem como eu tirar daqui? Não tem como eu limpar, né? Só depois que tá sem produto eu consigo tirar. Era pra eles ficarem aqui. Bom, aqui na troca do... Sai! Sai! Sai pra lá! Sai pra lá! Aham! Tu já ia vir, né? Malandro! Ele já ia fazer cagada. Eu tava... Eu tava repondo aqui. Ele simplesmente... Eu tirei o... O... O ovo ali pra fazer a troca. Ele foi lá e colocou de novo no mesmo lugar, mano. Não deu tempo de eu evitar... De eu tirar... Tem que tirar a etiqueta, né? Se não tira a etiqueta, ele... Vai ali e... Foda-se. Ele tá fazendo o trabalho dele, né? Ele é pago pra preencher o bagulho, né? Não dá pra reclamar do homem, não, mano. Tá, eu tenho que tirar isso aqui daqui. Tem que ir lá e achar uma caixa no estoque... De ovo de quatro que eu consiga trocar agora, né? É aqui, né? Ó, o cara tá com uma caixa na mão lá e não quer largar, véi. Tá... Tá... O que que tu fez com a caixa de ovo, cara? Devolvou minha caixa de ovo, ladrão. Onde é que ele botou a caixa com os ovos que ele levou dali, véi? Ah, ele jogou a caixa fora. Ele colocou os ovos ali e... Jogou a caixa fora. Pior que eu preciso dessa caixa aqui. Se eu conseguisse livrar uma caixa dessas aqui, eu conseguia tirar... O ovo dali, mano. Ah, o cara me trolou. Tava abrindo espaço pra colocar os... Os ovos duplicados ali. E ele foi lá e me ferrou. Só que eu também não tô conseguindo espaço pra botar na loja. Vou tentar colocar aqui. O problema é que esse salgado aí vai me ferrar. Abre essa loja, mano. Abre essa loja. Quanto é que é o preço desse chocolate? Cinco pau? Vou botar cinco e vinte. Vou fazer mais esse dia aqui, tá? Cinco e vinte. Vamos lá, o iogurte novo... Já foi também, né? Não tem mais nada novo aqui, né? Tem que pegar os... Os queijos que estão na rua e repor. Isso aqui também tem que repor. Eu não posso deixar eles... Eu não quero que eles... Peguem e reponham esse... Esse espaguete aqui. Não quero que eles façam isso. Tem como tirar esse daqui? Maravilha. Na verdade, pode levar pro estoque. Tem caixa de ovo de doze aí. Ó, ovo de oito. Ovo de doze? Pega. Ovo dúzia. Ah, mano! Não! Não, 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 não. Aí! É! Olha lá, olha lá! Pera aí, pera aí, pera aí! Olha lá! Tem dois! Do mesmo estilo tem o de oito e o de doze junto! Cara, que filha da... Pô, isso aqui que me indigna, mano. Eu não consigo largar a caixa, velho. Tem umas caixas que eu não consigo largar. Cadê? 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 Irmão, aqui é o ovo doze agora, né? Ah, tá. O cara é muito... Pô, mas tu também é sacanagem, né, mano? Tu vem pegar logo o produto que eu tô... Não tem outro produto aí que os caras tão pegando, pô? Vai repor os outros, caramba. Eu não acredito que ele pegou e repôs exatamente o queijo que eu peguei agora. Incrível. Esse cara tá me tirando, mano. Esse cara quer me derrubar. Ele quer... Ele quer assumir o mercadinho. Não é possível. Esse cara tá tentando me derrubar, família. Eu vou demitir ele. Para de repor os ovos, cara! Olha, ele não consegue repor. Olha, eu buguei o cara. Eu buguei o cara e não consegui repor. Ele tá esperando... Ele tá esperando alguém comprar pra repor. Buguei tu, né, mano? Pois é. Não mandei... Olha lá, olha lá, ele é bugado. Ele não consegue repor. Ele não consegue repor, velho. Não sei se açúcar é que eu não sei onde eu vou botar. Agora ferrou. Agora ferrou. E não tem nada duplicado aqui. Eu posso botar meia prateleira de cada um aqui, né? Ou não? Caraca, velho. Não tem mais prateleira pra colocar aquilo ali, não, mano. O que você tá reclamando aí, moço? Fala mais alto que eu não ouvi o que que era. Agora ferrou, velho. Vou ter que fazer meio de cada açúcar ali por enquanto. Pô, senão vou ter que comprar mais uma prateleira só... Só por causa desse açúcar, velho. Pô, e é sacanagem, né? Só por causa do açúcar. Mais um iogurte. O cara tá ali, velho. Ele não... Irmão, supera! Não tem espaço pra botar ovo aí, não, mano. O maluco tá querendo fortemente. Aqui era um bagulho que eu tinha que trocar mesmo, tá certo? Tá ocupando dois espaços. Aqui é o quê? Esse é outro produto que eu ainda não pude colocar na loja. Tá, eu acho que eu vou acabar tendo que comprar outra prateleira. Dessas aqui. E eu vou botar o açúcar junto. Aonde que eu vou botar isso, cara? Não tem espaço mais pra botar a prateleira aqui, velho. Aí me ferras. Ainda mais com bolo, né? A não ser que eu troque, né? Tire essa daqui. Daqui, por exemplo. Tá fazendo... Não era nem pra ela estar aqui, sinceramente, né? Ela tá ali, mas os produtos que tem ali não tem nada a ver com os outros, né? Então não importa. Eu posso trazer ela pra cá por enquanto. E aqui colocar... Vamos ficar colocar os bolos e colocar esse açúcar novo aí, né? Eu acho que é o que eu vou ter que fazer, mano. Nossa, que vídeo confuso, mano. Que episódio confuso. Eu não sei o que que eu... O que fazer. Incrível. É, eu confuso sem saber onde eu coloco os produtos novos. Porque não tem vagas. É os... O repositor tentando me derrubar. Impressionante. Não, e ele der... Eu aposto que ele tá bugado lá tentando colocar ovo até agora, mano. Ô, cidadã. Não é pra tu pegar isso aqui, tá? Sai pra lá. Seis com... Ah, é óbvio que ela foi pegar. É óbvio, né? Tá sem preço, moço. Vou levar. Malandra do caramba, velho. Viu a oportunidade e aproveitou. É claro. Não tá errada. Um na caixa. Fica aqui. Um na caixa. Fica aí. Coloca aqui o bolinho novo. Sensacional. Queijo que eu acho até que acabou. Ah, o cara tá ali, mano. Ele tá ali ainda. Irmão, eu não sei como é que eu vou te desbugar. Eu não sei porque que ele bugou, cara. Será que é porque ficou... Bom, aí ele quis brigar comigo pra ver quem colocava o ovo primeiro, né? O cara quis brigar comigo pra ver que era mais rápido pra colocar os ovos. Eu fui mais rápido. Eu coloquei os ovos primeiro, então... Então te vira aí, meu parça. Deixa eu ver. Tem como colocar isso aqui? Acende essa luz que tá desesperadora a noite, né? Tô com quatro mil, cinco mil. Vamos começar a repor a grana de novo, né? Que eu gastei. Ah, tu tava aqui. Eu tava te procurando, cara. É aqui que tu tá, então. É aí que tu te esconde. Esse é teu esconderijo. E o desse aqui? Onde é que é? Provavelmente o papel acabou já, né? Mano, esse aqui eu não tô achando essa cerveja. Opa, peraí que eu vi dois produtos iguais. Ô, tu não é pra tá aqui? O que o macarrão tá fazendo aqui e tá fazendo lá na outra prateleira também? Então já achei o local... O local desse bagulho. Aí, ó. Fica aqui. O achocolatado pode vir pra cá. Não, cara! Não é possível. Ele veio. Ele fez, ele fez, ele fez. Ele fez, ele fez. Ele teve... Os caras querem me enlouquecer. Eu esqueço de tirar a plaquinha. A culpa não é dos caras, mano. A culpa é minha. Eu esqueço de tirar a plaquinha. O cara vem e... Esqueceu de... O cara vem e coloca, pai. Vacila que... Vacila que os tonhão aí eles colocam, mano. Vacila na frente deles pra tu ver. O homem tá ali. Na espreita. Só esperando a oportunidade. Tu piscou, ele colocou. Tô ligado que essa frase ficou meio estranha. Mas é isso aí mesmo. Ó, mistura pra bolo. É ela que vai entrar aqui, ó. Vou colocar aqui que eu já vou pegar essa caixa e já vou tirar aquele bagulho que o cara colocou ali. Nossa! Caríssimo! Que isso? Caríssimo isso aqui. Não! Calma, eu que fiz errado. Era aqui... Não, era aqui. Era aqui. Era aqui embaixo. Vacilei, vacilei, vacilei. Eu botei errado. Aí, pô. Coloca aqui. Aí. Tá certo, pô. Eu que coloquei errado. Isso daqui eu não sei onde é que é. Sinceramente, eu não lembro onde é que tava essa... Eu sei que o estoque tá acabando, ó. Ó, é bom. Eu vou deixar esvaziar. Em off eu vou pegar e vou organizar direitinho. Tipo aqui, ó. Ali, ó. Aqui tem o arroz branco e aqui tem o arroz branco. Isso aqui que eu tô na mão já tem na loja. Já tem aqui no estoque. Eu só tenho que achar o local dele, que é aqui, ó. Então, onde tem aquele arroz branco, eu vou substituir um deles por um desses produtos novos aqui. Posso até pegar e fazer isso aqui agora, quer ver, ó. Já reponho aqui, ó. Cadê aquele arroz branco duplicado? Aqui. Pronto. Agora é o local daquele produto. E assim eu vou achando espaço, né? Pros produtos que não tem ali ainda, que não estão setados no estoque. E tu vai me ajudar aqui. Cara, pior que essa mistura pra bolo vai ficar aqui. Tu é que vai vir aqui pra baixo. Não, deixa as misturas pra bolo já que ela aparece bastante com a mistura pra bolo. O ovo de oito. O que que é o de oito, é? Onde é que estavam os ovos? Ovo, 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 ovo de oito. Aí. Vem aqui. Mais um iogurte branco. Tem espaço? Tem. O iogurte eu vou deixando aqui mesmo, ó. Porque olha aqui, ó. Olha lá, acabou. Já acabou o movimento do dia? Sete mil e pouco. Foi pouca grana que a gente fez hoje, né? Seis mil. Seis mil. Trinta e um mil e quatrocentos de... Despesa. Livro e detergente. Qual livro e qual detergente? Fala pra mim. Qual detergente? Será que é esse aqui? Esse aqui é detergente? É ele mesmo. Nossa, no talo. Certinho. Vim no cara certo. E agora o livro. Eu não faço ideia de que livro é. Bom, esse aqui subiu legal, né? Esse subiu legal. Tem mais algum livro que subiu? Não. Foi aquele ali porque é o único que mudou o preço, né? Então é ele. Aqui eu vou comprar mais. Não vou fazer agora, tá? Não vou repor agora. Deixa eu só matar isso aqui. Pra no próximo dia de loja a gente já... Próximo vídeo a gente já tá com isso aqui organizado. Isso vai pro estoque. Eu não lembro onde é que eu botei o iogurte branco. Eu acho que o iogurte branco era um dos que não tava setado, né? Eu vou botar no lugar desse queijo. Junto com esse outro iogurte. Porque esse queijo tá ali do outro lado. Eu já sei onde tá ele. E eu acostumei com ele ali agora, então, né? Já acostumei, então fica lá. Até o próximo episódio. Que agora provavelmente eu vou ter que jogar bastante em off. Pra juntar a grana pra última... Pra última licença. Provavelmente até o próximo episódio eu já decorei tudo que tá no estoque. E eu vou organizar melhor, né? Eu vou organizar bem ali. Botar os queijo com os queijo. É o que tava, só que acabou bagunçando. Botar queijo com queijo. Pão com pão. Se bem que os pãos já estão com os pãos, né? Produto de limpeza já tá organizado. Eu quero que os outros produtos fiquem igual os produtos de limpeza. Igual as garrafas. Que tá tudo aqui, ó. Garrafa de refrigerante é tudo ali. Produto de limpeza é tudo aqui. Ou ali naquele canto. Porque alguns, né? Não tinha espaço. Eu já sei mais ou menos onde tá tudo. Ou pelo menos a maior parte deles. Por exemplo, o livrinho aqui. Pera aí. Eu botei o livro aonde? O livrinho aqui, ó. Eu já sei que ele é aqui. Isso aqui é o que? Esse açúcar. Eu vou ter que colocar ele aqui, mano. Não vai ter jeito. Eu vou colocar ele aqui. E aqui no estoque eu não sei onde é que eu vou botar a vaga dele. Calma. Ó, pode ser aqui. Pode ser aqui. Esse papel já tem duas vagas do outro lado. Esse livro tá faltando. Oi. Vou só matar essas caixas aqui. E a partir de agora... Boa, pessoal. É isso aí que eu tô falando. Vamos trabalhar. Vamos repor, pô. A partir de agora... É farmar pra esses últimos produtos novos. E GG, mano. Não temos mais produtos novos pra colocar na loja. Depois da próxima licença comprada, né? Aí é farmar grana só pra terminar as expansões. Cara, esse açúcar eu acho que eu não tenho ele na loja. Quase certeza que eu não tenho ele. Como eu não tenho ele, eu vou colocar ele aqui, ó. Esse cara não é pra ele tá aqui. É pra ele tá aqui. Então eu vou tirar daqui. Não! Não! Ele vai colocar lá. Ah, tá. Eu vou colocar esse açúcar aqui, né? Agora que eu me lembrei. Eu acho que eu vou colocar esse açúcar aqui. Eu tinha falado isso e esqueci. Ele pegou a caixa do açúcar pra ir preencher lá, tá? Ele tá fazendo o trabalho dele. Ele não tá errado. Não vou xingar o homem não, mano. Veram que a maioria das coisas eu já sei onde é que fica no estoque. Isso aqui... Isso... Bom. Acabei de falar que a maioria eu sei, né? Isso aqui eu não sei. Eu acho que eu nem tenho isso aqui no estoque. Eu nem tenho isso aqui no estoque. Eu vou ter que fazer um espacinho separado pra esses... Acabei de colocar isso aqui, né? Tem que fazer um espacinho separado pra esses produtos da geladeira. Porque eu nem tava colocando eles pra lá, né? Aqui já vai fora essa caixa. Eu vou guardar lá. Tá. É isso aí. Esses são os produtos novos. Um, dois... Três. Não tá faltando. Ah, esse aqui... Esse vai vir pra cá, né? Eu devia ter pegado essas caixas vazias. E ter colocado ele pra ali. Esse aqui. Mas eu só troco depois. Esse aqui vai vir pra cá. O açúcar eu vou colocar ali em cima. E aí a gente matou mais essa prateleira nova, né? Isso aqui eu não lembro onde é que é. Ó. Aqui tem duas caixas do mesmo setado. Esse aqui tá setado ali também. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos limpar. Esse aqui. Deixa esse aqui. Esse bagulho... Esse papel verde vai sair daqui. Não é o local dele aqui. Eu já tenho margem pra ele ali, né? Vou fazer o seguinte. Bota aqui. Tira aqui. Joga pra cá. Pega aqui. Joga pra ali. Pega aqui. Joga pra lá. Se eu tenho esse... Aham! Tu ia vir repor. Se eu tenho esse aqui no estoque, ele vai colocar agora. Quer ver? Ele vai vir colocar agora. Eu acho que eu tenho uma caixa dele no estoque. É... Aqui é 6... Com 70. Tá bom. Ó lá. Ó o homem trabalhando. É disso que eu tô falando, rapaz. Aqui, ó. Isso aqui é novo, esses produtos. Produto novo, produto novo. É... Bem caro, inclusive, né? É... Produto novo, produto novo. Tem que comprar mais salgada. E produto novo aqui também. Todos dessa última licença que a gente comprou. Agora, em off, eu vou tentar fazer uma baita de uma reorganização. Não sei o que que isso aqui tá fazendo aqui. Vou tentar dar uma boa de uma reorganizada naquele estoque. Pra chegar ao ponto de eu saber exatamente onde tá cada coisa que tem aqui dentro. Eu vou organizar nesse nível. Eu não quero chegar aqui e ficar perdido mais. Isso é um dos bagulhos que eu quero resolver agora. Tipo, aqui... Eu sei que tem aqui, né? Eu tava vendo se não tem duplicado. Porque esse aqui tem duplicado também. Eu vou organizar. Porque eu vou comprar pela ordem no computador. E pela ordem eu vou começar a fazer assim, ó. Os produtos... Só tirando os produtos de limpeza e de freezer, né? Geladeira. Que esses eu deixo tudo sempre próximos uns dos outros. Bom. Chegamos quase nível 89. Estamos quase no nível 90. Próximo episódio, provavelmente, pegando o nível 90. Comprando a última expansão. Vou ter que... Provavelmente, eu vou passar do nível 90. Farmando dinheiro. Pra chegar nesse 65 mil, né? Talvez. Acho que até o nível 90 vai precisar de mais uns 6 dias no jogo. Não. A gente vai precisar mais. Vai precisar de mais. Bom. Gente, deixa o like. Valeu.